E agora a nossa curiosidade de hoje, só pra começar esse dia Vamos ver qual é Crianças protestam contra o celular dos pais Crianças vão às ruas Contra o celular, cara Nós estamos aqui falando alto porque vocês olham somente para o celular de vocês E criançada, tem que manifestar mesmo Crianças protestaram em Hamburgo Contra o uso excessivo do celular pelos pais Caraca, velho Ah, o garoto, eu desejo que depois desse protesto muitas pessoas, né Não conseguiam Parem de ficar olhando o celular e olhem pra gente O vício dos pais pelo celular pode levar as crianças a ter problemas comportamentais Isso é muito triste Elas ficam mais propensas a mau humor Imperatividade e frustração Nesse protesto as crianças lançaram a mensagem Brinquem comigo, não com celulares Ah, que lindo É isso aí É, pelo amor de Deus Criança tendo que pedir ao pai, a mãe A criança chega à empregação Olha pra mim, pai Olha pra mim, mãe Banda esse negócio aí, por favor Olha aqui pra gente Nós, nós Nós E a coisa mais fácil que tem é nós sermos chupados É muito fácil ser chupado pra dentro daquilo Aí ficam três, quatro, cinco pessoas que se amam Que precisam estar juntas em torno delas próprias e só isso E não conseguem mais porque cada uma é chupada pra dentro daquele ambiente E às vezes, por exemplo, você chega num restaurante Com a família Você tem que deixar o pessoal ali fazer cinco minutos de celularizada Sei Pra depois dizer E agora, gente, vamos Agora vamos aderir aqui Vamos aguardar Vamos aguardar Botar nas bolsas Bota no silencioso E vamos olhar uns pros outros Que logo, logo Dentro de dois minutos a gente vai ver Que não tem programa melhor do que a gente Não tem programa melhor que a gente É verdade E acaba que vai entrando devagar O celular é sorrateiro Ele é muito Essa semana a gente fez um pequeno exercício aqui em casa Que eu propus Estávamos ali Já no fim da minha gripe, no sábado Ainda estava meio molengo Ainda estou Mas o... Foi aniversário do Teteus Sim Aí depois tinha todo mundo Embora já à noite Ou volta das nove horas Eu falei pra Adriana, Helena e Bruna Falei Me sigam Vamos até lá fora Todos os celulares para trás E vamos ficar em pé Em silêncio no jardim Olhando a lua Em silêncio absoluto Aí a gente veio aqui pra trás Viemos andando A lua estava linda Aí ficamos em silêncio Aí ficamos em silêncio Depois de um tempo foi dando aquele prazer Aquele prazer extraordinário Esse jardim à noite é muito agradável Nossa, aqui é maravilhoso É... É mágico mesmo É mágico Parece que você entrou numa outra dimensão Com aquela lua ali E aquele silêncio É lindo demais Só aquela grilada Cantando e tudo Muito bom Não dava vontade de ir mais embora Vontade de... Façamos aqui três tendas Três tendas De longe dos celulares E de qualquer outra coisa E de TV ligada É uma maravilha Que a gente desaprendeu E está desaprendendo É... E quem mora nas grandes cidades Não sabe nem bem o que é isso E nem pode Com regularidade Praticar isso Tem que ir pra um... Uma fazenda Tem que ir pra um lugar distante Pra ter essa experiência Porque... O mundo acabou com... A vivência na terra praticamente A gente está vivendo Numa camada Num invólucro na terra Que não é a terra mesmo mais Hoje você tem que se deslocar Pra encontrar a terra Tem que andar uns quilômetros É... Pra chegar e... Pra parar de ouvir o ruído da gente A gente tem que ir pra mais distante ainda Pra deixar de ter a ofuscância das nossas luzes A gente tem que ir Pra muito mais distante ainda De modo que quando a gente lê textos bíblicos Onde a... Por exemplo, Jesus diz Andai enquanto tem desluz Pra que as trevas não vos apanhem As pessoas já nem entendem mais Porque não existe mais esse lugar do mundo sem luz, não é? É... Todo lugar tem luz Não tem mais treva Física No mundo Praticamente Tá cheio de treva espiritual Mental, psicológica Mas física Não há mais lugar na terra sem lâmpada Sem luz Quando Jesus disse isso É porque quando o sol se punha O único refúgio era dentro de casa com lampadinhas Porque na rua Ou na estrada Era escuridão Absoluta Total Era você Luz Estrelas Quando havia Quando não havia Era Negritude Total Então até pra ler a escritura As pessoas não tem mais a referência Do significado que se estava dizendo Mas tem que se forçar pra entender Se não parece tudo banal Andar enquanto tem de luz Só acender a luz, né? É, liga ou interrumpa É, leva o celular e bota a lanterninha e vai Cara, mas existe ainda nessa nova geração Alguém que irá um dia lutar por esse contato Por essas coisas? Ou você crê que a maioria esmagadora vai Continuar na era do interruptor? Tem muita gente que faz o possível pra não Se Pra não se desvincular de todo da terra Pra não deixarem de ser terráqueos Porque a gente tá virando mundáqueos Mundáqueos Mundáqueos, mas não terráqueos Sim O mundo é o que o homem criou A terra é o que contém a criação Sim Então Mundáqueos nós temos muito Mas terráqueos cada vez menos E a gente querida Olá, Caião